Meus amigos, enquanto nós aguardamos aí ansiosamente por mais novidades Street Fighter 6, como os últimos personagens aí do roster principal, anúncio de um novo beta e tudo mais, a Capcom nos pegou de surpresa recentemente com o anúncio aí de lançamento de um novo jogo do Street Fighter, que vai chegar muito em breve, eu vou trazer todas as informações aqui pra vocês, a gente vai conferir juntos aqui do que que se trata esse projeto e tudo mais. Saudações, meus amigos, eu sou Caio Nobre e vamos pra mais um videozinho dessa franquia deliciosa da nossa querida Capcom, se você já tá curioso, deixa aquele likezão aí, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a dedicação dos próximos vídeos, galera. Uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês conhecem o procedimento, acesse o nosso site camelô.net, poder ficar por dentro das notícias de games, críticas de filmes e análises de jogos e, se você puder, considere se tornar um membro aqui do canal pra poder ter acesso a recompensas exclusivas, como seu nome eternizado nas telas finais aqui dos nossos vídeos, participar de sorteios e também ter acesso ao nosso grupo do WhatsApp pra gente poder trocar uma ideia firmeza lá todo santo dia. Se você não puder, não tem problema, só de você deixar o seu likezão aqui, assistir esse vídeo até o final e deixar um comentário referente ao tema proposto desse vídeo já ajuda demais, beleza, meus amigos? Então, sem mais delongas, bora lá, deixa eu trocar minha tela aqui, pra gente poder começar a conferir essas informações sobre Street Fighter Duel. É um novo jogo de RPG móvel aqui no site da IGN, como vocês podem ver no título, que será lançado em fevereiro de 2023. Ele será o primeiro RPG da franquia e o pré-registro já está disponível em algumas regiões, aqui ainda não. Bora lá ver os detalhes e também os vídeos e imagens que eles divulgaram acerca desse projeto, simbora. A IGN pôde revelar com exclusividade que Street Fighter Duel, o primeiro RPG da franquia, será lançado para dispositivos iOS e Android em fevereiro de 2023. Street Fighter Duel, que está sendo desenvolvido pela Crunchyroll Games e Capcom, contará com mais de 40 personagens do lançamento, incluindo Ryu, Akuma, Chun-Li, Kemi e muito mais. Ele permitirá que os jogadores peguem esses personagens e construam uma equipe de 3 lutadores para derrubar o exército de clones mecânicos de Seth e Shadaloo em um extenso modo história. Olha aí, nós teremos um modo história nesse jogo também. Fases novas e clássicas também farão parte do pacote e os jogadores poderão escolher entre combate e RPG em tempo real ou batalha automática para poder avançar na história. As batalhas ocorrerão em 2D e os jogadores poderão utilizar os combos e habilidades icônicas dos lutadores por meio de toques na tela, ou seja, é um jogo mobile, meus amigos. E o jogo incluirá mecânica de cartas. Os lutadores podem subir de nível e melhorar por meio de jogabilidade ou compras no aplicativo. E as equipes dos jogadores podem ser colocadas online para lutar contra amigos ou outros jogadores ao redor do mundo. Também haverá skins exclusivas para Street Fighter Duel, que chegarão no lançamento e além. Street Fighter tem sido um jogo icônico por gerações e sabemos que os fãs de anime adoram embarcar em aventuras emocionantes com personagens amados, disse Terry Lee, gerente geral da Crunchyroll Games e vice-presidente sênior de negócios emergentes da Crunchyroll. Estamos empolgados em colaborar com a Capcom para trazer Street Fighter Duel e sua incrível lista de lutadores icônicos para os fãs de anime e jogos. Aqui nós temos algumas imagens que a gente vai ver daqui a pouquinho, inclusive um trailer aqui também desse Street Fighter Duel. Só vamos terminar aqui rapidão, pessoal. Embora nenhuma data de lançamento exata tenha sido revelada, além de fevereiro de 2023, o pré-registro para Street Fighter Duel já está aberto nos Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia e em alguns outros países europeus, incluindo o Reino Unido. O número de jogadores que fizeram o pré-registro determinará quanta moeda gratuita do jogo será oferecida a todos os jogadores. Ou seja, quem fizer o pré-registro, dependendo da quantidade de players que estiverem ali para poder jogar essa parada antes, eles vão receber uma certa quantidade de moedas conforme a quantidade de pessoas. É isso que eles estão explicando aqui pra gente. E aqui eles encerram falando sobre este ser um bom ano pra Street Fighter, já que o Street Fighter 6 está chegando aí no mês de junho e a gente tem mais esse projeto ainda pra poder dar aquela enaltecida na franquia, né, cara, da Capcom de jogos de luta que é muito famosa. E aí, meus amigos, são estas as informações que eles trouxeram pra gente referente a esse jogo, tá? É um jogo mobile, a gente pode jogar ele em equipes e tudo mais. Então, bora lá conferir o trailer de anúncio que eles trouxeram pra gente, aí a gente passa por algumas imagens e um detalhe interessante. Esse é um jogo que já tá por aí há um bom tempo, mais ou menos uns dois anos pelo que eu vi aqui, pelas pesquisas que eu fiz. Inclusive, eu achei um videozinho de gameplay de dois anos atrás que foi postado num canal aqui que eu vou mostrar pra vocês pelo menos um pedacinho. E agora eles estão meio que voltando a ativa e a todo vapor com esse projeto. Bora ver o trailer de anúncio aqui primeiro. Ah, musiquinha clássica, mano. Ó. Loco demais, hein, meus amigos? Muito foda. Olha que arte legal, cara, do Street Fighter Duel. Todos os personagens aqui com as suas skins clássicas. A Jury aparecendo aqui, o Akuma em cima do carro também em destaque aqui no centro. Ficou bem, mas bem legal mesmo. E aí, meus amigos, nós temos também as imagens do jogo, como eu disse pra vocês, que são 12 no total. Aqui a gente tem algumas artes, né, Chun-Li e Ryu aqui aparecendo. Na imagem seguinte aqui, ó, é um jogo mobile de card e ação. Aí a gente tem mais alguns personagens aqui, como Ken e Akemi aparecendo com suas artes respectivas também das roupas clássicas e tudo. Bora aqui pra próxima imagem. Aqui nós já temos um vislumbre já de como vai ser o gameplay. Nós temos aqui todos os bonecos em campo, por assim dizer. A gente pode ver que é uma equipe de três de cada lado. Na verdade, um aqui parece até ter quatro, se eu não me engano. A gente consegue ver uma, duas, três, quatro barrinhas de vida. Tá meio bagunçado aqui assim, mas pode ser que esse time tenha quatro realmente. Então o jogo vai funcionar basicamente dessa forma aqui, pelo que eles estão mostrando pra nós, tá? Ele terá um real-time PVP, que é um player versus player. Aí lute, vença e repita. A gente tem aqui em cima um quadrinho com quatro personagens também, ó. Uma barrinha de vida aqui do nosso querido Ryu, parece que tá aparecendo aqui em destaque. E aí vai trocando aqui os bonecos, pelo que eu tô entendendo. E aí na próxima imagem aqui, ó, nós temos uma disposição aqui de outros personagens com suas respectivas características, parece, né? A gente pode ver, por exemplo, o Ken e o Rolento aqui, que eles estão com um símbolo de fogo. E Buki e Rufus parece uma shuriken isso daqui, não entendi muito bem. O Ryu tá com uma espécie de choque. Isso aqui deve fazer referência ao tipo de poder que eles têm, né? As características próprias de cada um desses personagens aqui, que devem influenciar de alguma forma nas batalhas, nas mecânicas e tudo mais. E aí tá falando aqui, ó, de volta aos clássicos. Aproveite uma experiência de luta original. Eles estão dizendo aqui sobre o Street Fighter Duel. Seguindo aqui, nós temos uma espécie de lobby, ao que me parece, com todos os personagens aqui. A gente pode ver que cada um deles também tem níveis, ou seja, a gente vai evoluindo esses personagens. Inclusive, parece que teremos skins ou os mesmos personagens, mas de formas diferentes. Porque a gente tem um Gaio aqui, ó, level 80 com óculos e tal. Uma roupa parece ser diferente da clássica também. E um outro Gaio que já é o clássico aqui. A gente tem que esperar pra poder ver como é que isso vai funcionar. Mas o design dos personagens em si, mostrando aqui nesse lobbyzinho, ficou muito legal. E aqui tá falando que lutem juntos, né? Jogue de qualquer lugar, a qualquer hora, com qualquer um, eles estão dizendo, né? Pra poder jogar com amigos e tudo mais também. E aqui tá falando, ó. Combos fluentes. Ative movimentos matadores com apenas um botão, né? Apertando ali no caso. E aí eles colocam uma imagem de exemplo aqui pra gente, ó. Que é esse botão do soquinho. Que pelo que eu entendi, à medida que a gente vai apertando, essa barrinha que tá aqui, ó. Ela vai enchendo. E quando ela chega no máximo, a gente deve dar alguma espécie de poder especial. Ou então deve ativar aquela habilidade de assinatura do personagem como a gente conhece. Tipo do Ken, um Shoryuken de fogo ali. Pode ser um Shoryu Repa, um Shinryuken. Alguma coisa do gênero, né? Acredito eu. E aí seguindo aqui, meus amigos, ó. Fight Combos, New Combat Experience with Strategy, né? Tipo uma nova experiência de combate com estratégias. E os combos fluentes que eles mencionaram aqui. A gente tem um pouquinho mais do vislumbre do gameplay, né? O Ryu parece que tá utilizando um ataque especial aqui. Mostrando a quantidade de bônus de damage que ele causou. A gente tem aqui os outros personagens como a Ibuki, a Sakura, o Blanca que tá tomando as porradas aqui também. Bem interessante. E aqui eles trazem uma nova arte pra gente do jogo. Falando, né? Que é um jogo oficial do Street Fighter para os celulares. Aqui eles falam sobre a gente poder chamar os amigos pra poder ficar fortes juntos, né? A gente deve poder convidar pessoas assim pra poder evoluir junto ali os personagens, subir de nível e tudo mais. Aqui eles novamente falam, ó. De volta aos clássicos, reviva os bons e velhos tempos, por assim dizer. E a gente tem aqui os personagens, mais uma vez, com suas devidas características aqui embaixo. Essas bolotinhas, né? Com esses botões aqui de confirmar, recrutar novamente, compartilhar também. Isso aqui deve ser a lista de personagens que a gente tem pra poder escolher. A gente deve ir pegando outros ao longo do caminho, né? Por assim dizer. A gente tem aqui um PVP em real time. Quem vai ser o top aí do Street Fighter e tudo. A gente tem aqui essa tela de versus, né? Que a gente vai poder jogar contra outros players e tudo mais. Que deve ser bastante interessante. E aqui nós temos o pré-registro. Eles falando acerca disso. Que quem fizer vai ganhar algumas recompensas exclusivas. Acredito que eles estão mostrando essas imagens aqui relacionadas justamente a esse pré-registro. E como a gente pode ver, nós teremos moedas, gemas e tudo mais lá pra poder conseguir, né? Arcade coins, como a gente pode ver também. Pra poder, eu acho, facilitar o nosso avanço, né? A evolução aí dos personagens. Eu espero que isso não seja algo muito gritante, sabe? Que a gente não seja realmente obrigado a ter que comprar essas coisas aqui pra poder evoluir dentro do jogo. Espero que seja algo mais voltado pra gente poder conseguir essas recompensas lá dentro. Mas a gente conhece o histórico de jogos mobile, como é que o negócio funciona, né, meus amigos? Então eu fico bastante cético aí com relação a isso. Mas vamos esperar poder ver o que eles vão arrumar. E por fim, galera, como eu comentei com vocês aqui, ó. Eu dei uma pesquisada e eu achei nesse canal aqui, ó. Up to Down. Esse gameplayzinho do Street Fighter Duel, beta gameplay e tudo mais. De dois anos atrás, como vocês podem ver. Eu já até tinha comentado anteriormente que o jogo já está por aí há algum tempo. E agora eles estão voltando com tudo. E aqui a gente tem um pequeno trechinho de gameplay mostrando a batalha e tudo mais, né? Eu vou mostrar só um pedacinho, pessoal, porque eu não sei necessariamente se a gente pode ficar mostrando isso daqui. Até porque isso aqui já tem um bom tempo e eu não sei se a Capcom ficaria muito feliz de a gente estar mostrando isso daqui. Questão de strike e tudo mais. Vocês entendem como é que é o esquema aí, né? Mas, ó, mostrando aqui pra vocês, ó lá, ó. Como é que funciona o gameplayzinho. A gente acabou de ter ali um Shinryuken, se eu não me engano, do nosso querido Ken. Aí eles estão ativando aí os ataques especiais. A Jury ali acertou mais um também. Deu uma arregaçada ali na vida do nosso querido Ryu. Aí vai passando os personagens. Agora a Chun-Li também deu um golpe especial. Parece que vai fazendo essa mescla, entendeu? Só tem a Jury ali agora pra eles derrotarem, né? Os outros dois personagens ali em cima, pelo que a gente pode ver, já foram derrotados. E assim segue, cara. Então assim, meus amigos. É um projetinho que eu tô bastante curioso pra poder saber mais a respeito dele, sabe? Ver um pouco mais dos gameplays oficiais, agora que eles revelaram que o jogo chega em fevereiro. Então não deve demorar muito pra eles mostrarem alguma coisa mais concreta pra gente. E é claro que agora eu quero muito saber a opinião de você aí, aquele espectador que tá assistindo agora. O que vocês acharam, cara, desse novo projeto aqui do Street Fighter que tá chegando aí pros celulares? Vocês ficaram animados pra poder conferir um pouco mais? Vocês querem jogar? Vocês querem experimentar esse negócio aí nos celulares de vocês? Deixa aqui embaixo nos comentários as suas opiniões, pessoal. Eu vou adorar ver de cada um de vocês. E mais uma vez, não se esqueçam de deixar aquele likezão maroto, se inscrever aí no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra todos vocês aí. Até mais e... Fuemos, meus amigos. E aí Se inscreva no canal.